Opa, tudo certo. Boa noite, amigo. Boa noite, querido. Tudo certo? Uma alegria, viu? Uma alegria. Mais uma vez, você e seu bonezinho inseparáveis. É, tem que fazer, né? Dá uma cortada, o uso, né? O preço é por uso, né? Então a gente tá fazendo com que ele valha 10 por uso. Mariana Rios, abre sua casa em São Paulo. É a Casa Vogue, hein? Coisa linda, tá? E fomos. Cara, que pose é essa aqui que ela faz aqui? Ah. Tá. Beleza. Bem aqui. Caramba, a sala é legal. Olha. Boa, Casa Jafim. Olá, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Casa Vogue, na minha casa. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu cantinho de aconchego, de criação, no meio de São Paulo. Simpática. Simpática, Chico. Simpaticíssima. É, sim. É atriz, né? Uma mulher incrível, né? Muito simpática. Desde que eu cheguei em São Paulo, que eu sempre tive vontade de morar numa casa. Porque eu cresci em casa. E eu morei 12 anos no Rio, em Apatia. Piano e a Marra, a gente já discutiu isso, né? Já discutimos legal, já discutimos legal. E você é fã? Gosto. Tu acha maneiro mesmo. Tem que alguém saber tocar, tem que alguém saber tocar, né? De calda, assim, no meio da sala. Pô, legal, pô. Legal. Não dá, pô. Não dá. Não, não dá. Desculpa aqui. Pô, mas nem pro cara tocar... Tipo assim, se chega uma pessoa que toca pra você... Pô, tipo assim, eu vou ser honesto, tá? Tá. Vamos lá. Sim. É tua casa. Tá, minha casa. Tem um piano. Um piano. Aí alguém sabe tocar piano. Não sabe tocar pra caralho, não. É tipo assim, é o cara da rodinha lá do violão. Só que do piano. Ou um cara se levanta, senta num piano de calda e começa a tocar. Caralho, eu tô arrumando um problema com os músicos, tá ligado? Não, tu não tá agredindo. Eu não consigo ver esse ambiente. Sim. Porra, esse é um ambiente, caralho. Porra, tá ligado? É, pode ser. Talvez eu goste porque é quase que uma homenagem a um instrumento, né? Coisa de linguagem, né? Aqueles caras. Mas assim, tipo, sei lá, eu acho maneirinho, mano. Agora, o piano é maravilhoso. É lindo, pô. Uma peça decorativa. Apartamento. Mas o Rio de Janeiro, ele te traz um ambiente de natureza. E quando eu me mudei pra São Paulo, como a gente vê muito prédio. Eu sentia vontade de ver o céu, assim, também. De ter um ambiente mais acolhedor. Que experiência triste, né? O professor que sabe do Rio de Janeiro vai pra São Paulo, hein? É difícil, é difícil. É aconchegante. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei encantada, assim. Porque a casa foi construída na década de 80. E também uma coisa que é muito legal. Tem moneta. Bonita casa, hein, cara? Tem mercenaria. Tem aria-chave. Tem araxá. É araxá, né? É. Perdão. Eu não sei, eu corrijo, mas não tenho certeza, não. Tem revista médio. Bonita colagem, hein? Bonita colagem. Não gostou? Estou perguntando, joguei no ar. É, eu acho que traz pensamentos importantes, né? Quando você bate o olho, assim, o que diz pra você? Na hora, a super informação, né? A informação em excesso que não se transforma em conhecimento. E queria esse ser humano aí. Que tá aí na colagem. E é isso que a gente faz aqui, né? Perfeito. A gente espanca o público com baboseira. Sim. O público vai ficando cada vez mais... Cada vez menos, né? Perfeito. A crítica tá aí. Joguei. Essa aqui é a minha casa. Como vocês podem ver, ela é bem integrada. Eu consigo conversar com todos os ambientes. Parece que tá maneiro a casa. Gostou disso? Não, desse vaso. Podia ser, de repente, outra coisa, né? Ah, tá. Assim. E ela já tem muita luz, assim, porque ela tem todos os cômodos abertos, né? Eles são interligados e, ao mesmo tempo... Essa parte é irada. É, bem bonita. Bem bonita. Que não é uma casa... Esse chão de pedrinha com essa piscina funcionou legal, hein? Joga até uma ideia num Copacabana Palace. É, vem conversando com tudo isso. Gigantesca. É uma casa gostosa, com o pé direito mais alto. Quando eu entrei nessa cozinha, pela primeira vez, né? Quando eu vim conhecer a casa, eu fiquei encantada pela cozinha. Porque ela tem clarabóia. Então, ela é super iluminada. E eu adoro esses armários. Eu adoro. Eu acho eles muito fofos. E essa quantidade de gavetinha. Tá gerado, não? É, um pouco além, né? E magra a gaveta, né? Gaveta magra? Parece várias gavetas de talher. Não dá pra entender isso aí. Guarda o quê aí? Perfeito. Essa casa, ela me desperta uma criatividade. Eu já fiz, em três anos aqui, muita coisa. Eu compus dois EPs. Não, é importante frisar que ela é... Ela é uma cantora, uma artista, né? O piano, ele faz total sentido na casa dela. Porque ela é uma artista, né? O meu questionamento não é um piano na casa de um artista. Porque eu vou te falar um negócio. Pior do que o piano que as pessoas botam ali pra ser cult. É um piano mal tocado. É, não é agradável. Porra, sempre tem uma criança ou um tio bêbado que senta no piano. Pra fazer uma palhaçada. Desculpa. Isso irrita qualquer um. Tira qualquer um do prumo. Né? Puta que pariu. Digo isso porque tem um piano na minha casa em Petrópolis, sabia? Ah, é? Pô, sul. Minha mãe comprou um piano velho, cara. E ninguém toca. E ninguém toca o piano. Olha que legal. E às vezes fica lá uns tio mais pra lá do que pra cá, né? E ele senta na cadeira e faz um... Porra, não é o momento, né? Entendeu? Não, é complicado. Isso irrita pra caralho, cara. Isso irrita pra caralho. Além do piano, ele tá completamente... Fudido com o tempo. O piano foi comprado num brechó. Vou te mandar a foto do piano. É triste. O piano é triste. Aqui, cada um com quatro músicas. Eu aprendi, de fato, a tocar piano aqui. Que eu escrevi o meu livro, Basta Sentir. Caralho, ela tem uma obra vasta, né? Obra vasta, plural, né? Livro, lançou livro, lançou EP, lançou... Ó. Eu tava passeando em São Paulo. Eu entrei numa loja. Quando eu vi a geladeira e o fogão, eu fiquei louca e perguntei o preço pra vendedora. E ela falou um valor exorbitante, assim. Algo que a gente não pode nem imaginar. Era o preço de um carro importado. E eu saí de lá exercitando... Vamos fingir que ela não tem dinheiro pra comprar. A mesma coisa que eu falo aqui na live, né? Ah, e o cara falou um valor... Eu tenho. Mas que é alto, né? Fudar 120 mil reais numa geladeira, 80 mil reais na geladeira. Devia ser uns 20 mil reais na geladeira. O carro importado é... Ah, mas não é. O carro importado é isso, cara. Eu já era globalizado, né? Beleza. ...e fazendo tudo que eu faço no meu dia a dia, dentro desse lugar de atrair aquilo que eu desejo. Isso tudo eu conto no meu livro. Eu comecei a olhar, então, apartamentos, casas aqui em São Paulo, quando eu fui me mudar pra cá. E onde eu ia, eu falava... Essa cozinha não cabe a minha geladeira e meu fogão. Como se já fosse meu mesmo. Então eu sentia aquilo, a felicidade de ter aquilo. Quando eu cheguei nessa casa, não tinha um móvel, não tinha nada. Ela não comprou a geladeira? Me perdi um pouco na história. Essa história ficou no ar aí, né? Ou eu que tô perdido? Eu também me perdi um pouco na história. A casa estava largada. Quando eu entro na cozinha, o que que tá na cozinha? é essa aqui, que é quase um armário, né? É muito grande. Tu entendeu? Acho que eu entendi. É caô. Ela achou, ela tá querendo meter, que achou a geladeira na casa. A que vale... Porra, 120 mil. Chico! Mariana! Pô, Mariana! Chico! Porra, povo de casa! Tem como, gente. Tem bobo no futebol aqui, não? Eu tenho. Caralho, que terra é essa, cara? Ela achou uma casa com a geladeira que ela procurou a vida inteira? Não dá. Pelo amor de Deus, eu gosto de eu procurar minha casa nova agora, abrir e tá lá um meio campo pro Vasco, porra. Porra. Lá dentro tá o Ozio. Ai, Casimiro, tava te esperando aqui. Já tinha cartinha assinada. Quando você entrou, já tinha um blocão de cartinha assinada. Agora, dá pra ver o que que tem dentro da geladeira dela também. É quase um armário, né? É muito grande. Ela bebe, viu? Ela bebe legal. Ela gosta. Isso. Olha lá. Ela tem o TNT ali em homenagem à TNT. Tem legal. Ele tem a Coca-Cola presente, né? É, tem legal também. Uma tônica pra quando bater, dar aquela sentada, né? Aquilo ali é propaganda, né? Aquele ali que tá ali embaixo, o Mike's Lemonade. Isso aí é propaganda. Não é possível que ela comprou 30 dias. E não tá sendo bebido por ela. Não é possível que ela comprou 30 dias. Por quê, moeda? Isso aí é ruim, né? Isso aí é ruim. E essa champa ali? É, não, interessante. Cara, parece um Zepelin, filho. Não, bizarro. É isso. Hoje eu tenho a geladeira e o fogão sem ter gastado um real por aí. Que coincidência. Para, Mariana. Caraca. Mariana, pelo amor de Deus, cara. Que loucura, cara. Que loucura, Mariana. Me diz aonde foi que eu errei. Eu já sei, tem outro alguém tentando atrapalhar o nosso amor, tá ligado? Enfim. Caralho, essa aí. Essa é do caralho. Caralho. Puta que pariu. Ele é forte. Bom, esse é um dos espaços que eu gosto bastante, que eu brinco que ele é dois em um. Assim, ele é biblioteca. Olha lá. Bastante que eu... Olha a geladeirinha de duplo malte ali, hein? Coisa linda. Tá no Brahma, hein? Pode mandar pra cá, viu? É forte essa... Cara, essa geladeira é forte, hein? Ela é. Eu brinco que ele é dois em um. Assim, ele é biblioteca e também é a sala de jogos, de drink. Então, quando eu faço festa, quando eu recebo as pessoas aqui, quando eu dou algum jantar... Te agrada a bebida? Royal Salud, né? O uísque Royal Salud, garrafa de porcelana. Eu sou ignorante, acho que não. É Royal Salud, não? É isso mesmo? Não sei. É, pô. Acho que é isso mesmo, né? Perfeito. E ela mostra, né? Quer mostrar a caixa, quer mostrar toda a sua envergadura etímica, né? Caralho, envergadura etímica e jogando aqui pra... Eu vou até olhar aqui pro lado pra ver se a câmera tá captando e tá. Tem um Royal Salud aqui que tá na redoma. Loucura, tá? Isso é uma técnica escocesa de... Que ela também, quando chegou em casa, já tava aqui, né? Perfeito. É um espaço que todo mundo gosta de ficar. Claro, né? É. E? E essa casa, ela... Isso, cara. Puta. ...representa muito... Caralho, meteu aqui um... Caralho, lembrou o cara do Zorra Total, tu lembra? Minha galhada, massa. Você bota uma galhada na minha cabeça, Martão. Esse cara era muito fofo. Uma galhada, mano. Pô, vai tomar no cu, pô. Isso era bom pra caralho, né? Esse cara era muito fofo. Foi o nome dele mesmo? Não sei, mano. Não sei. Esse cara era do caralho. Você que viralizou um vídeo dele lá com um conselho. Tipo assim... Se você quer saber o que é um segundo pergunte para um piloto de Fórmula 1. Se você quer saber o que é uma vida. Tipo assim... Pô, velho. Caralho. E o elefante lá olhando, hein? E essa casa, ela representa muito sobre esse lugar, assim, de lei da atração, pra mim. Porque ela veio também dentro disso, dentro de um sonho realizado, de um desejo de morar numa casa, de que a casa fosse exatamente desse jeito. Uma casa bonita, uma casa de bom gosto, né? É, é maneiro. Uma casa que ela não parece ser uma casa exagerada. Bom, mas que com certeza... Opa, aí já... Aí foi pro caralho. Tudo que eu acabei de falar. É totalmente? Tu acha que totalmente foi pro caralho? Não, totalmente não. Não apago os acertos. Mas eu acho um erro. Você tem uma pegada do balé, né? Não, é até intenso. Tem uma pegada do... Não, é conversa com o erro legal também. Conversa. Puxa vida, essa cadeira... É, não tem como. Com certeza, é um lugar que eu passo grande parte do meu dia, porque é meu camarim. Eu... Ah, não. Tá, e já mudou totalmente de figura. Eu achei que fosse o quarto dela, meu Deus. Eu fui precipitado, particularmente você. Mas quem tem um camarim em casa, Chico? Como é que eu que fui precipitado? Tudo bem. Me maquio aqui, eu me arrumo aqui, eu faço todas as minhas provas de roupa aqui, eu faço unha aqui. Esse camarim foi projetado pelo Augusto Moreno Closets, e ele é incrível. Augusto Moreno Closets, hein? Anota, Chico. Referência, gênio. Todo mundo que chega aqui fica louco. Louco. Caralho, beleza. Agora faz todo sentido o mundo. As artes... Muito... Olha só. É isso. Um beijão... Que maravilha, hein? É, ela... É, ela... É, ela é... É muito passã, né? É, faltou aquela coisa, né? Pra gente poder realmente entender a alma desse cara que ele ia comer. Essa cozinha parece ser maravilhosa, não tínhamos takes nela. Perfeito. Essa cozinha é legal, que brinca, né? Com esse negócio aqui do antigo, né? E onde ela achou justamente o fogão e a geladeira que ela procurou a vida inteira juntos. Uma coincidência. E vamos fingir que essa panela aqui da Le Creuset, que tá aqui atrás da sua câmera, não custa 500 reais cada uma, né? É mais caro. Deve ser 500, sim. É mais caro. Não é 3 mil, não. Fica tranquilo. É loucura, loucura. Se tu bota o dedo nessa panela quente, vai o braço. Não, é... Você que guarda de calor essa panela é uma loucura. É, pra quem não tá entendendo, é uma panela dessa que eu acabei de jogar no Google. É uma panela de 1.400 reais. Uma panela que pega o calor do sol. Essa aqui, do 2.409... No site da própria empresa, né? É loucura, né? É uma loucura, mas é... Tipo assim, a minha mãe, por exemplo, é uma das maiores pães duras do Brasil. Sim. E a gente foi lá num shopping lá de milionário. A gente entrou na loja e eu tripudiei dessa panela. Falei, pô, tá de sacanagem. A panela dela só com 1.500 reais é brincadeira. Eu tô achando que a gente é otário, hein? Minha mãe saiu em defesa da panela. Fala assim, essa é uma das maiores panelas do mundo. Vê lá o que você fala. Falei, isso, mãe. Caralho. Enfim, fica aí, né? E ela tem mini panelinhas, tá? Bom, faz decoração, né? É. E vamos fingir também que um set de quatro mini cocotes da Le Crozet não custa R$200. Não, não. É pra fazer um escondidinho individual, né? Pra você servir individualmente, de repente. E que não tem a quentura lá dentro, hein? Puta que marido! Bom demais! tchau, tchau. Obrigado.